Recentemente entrou na Netflix uma série chamada O Gambito da Rainha, que ele mostra muito bem como que fica difícil as relações para quem tem um tipo de percepção além do que está estabelecido pelos condicionamentos sociais. Mostra bem o sofrimento, a inadequação, até mesmo a neurose que a pessoa acaba desenvolvendo quando não compreende essa sua qualidade de percepção. E não raro a necessidade de fazer uso de drogas para tentar conviver. Mostra muito bem o esforço que o indivíduo acaba fazendo para tentar se ajustar a esses papéis, a esses jogos que são forçados ao indivíduo pelo grupo que compartilha da estrutura social condicionada. Isso fica muito claro nesse seriado. Sem dúvida nenhuma, quando o indivíduo desperta para essa percepção de seus próprios condicionamentos e do condicionamento da compartilhada estrutura social, realmente fica bastante difícil de ele alimentar essas tradições, essas superstições, todo esse folclore inquestionado pela maioria. E realmente os assuntos ficam extremamente superficiais. Não dá liga, não faz sentido ficar alimentando aquilo. Você passa cada vez mais a ficar como um observador. Porque a própria experiência de tentar colocar alguma coisa diferente, de colocar aquilo que você está percebendo, você vê que o meio rejeita de uma maneira não rara agressiva. Então a melhor coisa é ficar calado mesmo observando e quem sabe uma hora tem um insight aí que possa apresentar algo que possa realmente ajudar essa sociedade. não do jeito que a sociedade espera, mas do jeito que a sociedade realmente necessita. Se o compartilhar dessas percepções, mesmo aqui com confrades que estão num processo de descondicionamento, você acaba recebendo forte rejeição, e muitas vezes agressiva, o que dirá de quem está 100% identificado com essa estrutura compartilhada, social, condicionada? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.